Minha reação quando alguém diz que anime é lixo. Ah, mas veja. É falso, assim como a opinião deles. Agora é a hora. Abrir. Bum. Uau. Uau, fim de jogo. Jogo estúpido. A culpa é dos jogos. Vou mostrar como é fácil cozinhar. Oh, não. Ah, onde estou? No meu quarto? Me deixe entrar. Ah, o quê? Quem é você? Terra chamando Vênus. Pegue isso. Isso é um doce? Ah. Ou meus dentes? Talvez você queira fazer um doce. Sim. Vou transformá-lo em um chocolate. Em nome da lua, eu vou fazer você nadar. Prenda sua respiração. A forma está pronta. Ah. 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 Uau. Está ficando quente aqui. E definitivamente sou eu. Chuva de chocolate. Hum. Previsão deliciosa. Meu estômago está roncando. Agora vamos encher o molde com chocolate. Ah. Uau. Ainda bem que fui à academia recentemente. Ela está quase saindo. E aí? É o que chamamos de Vênus no topo. Exatamente onde a princesa pertence. Mas ainda não terminamos aqui. Estamos fazendo uma cachoeira doce. Ah. Ah. Uau. E liberar as águas. A lua realmente controla as marés. Uau. Em nome da lua, vamos trazer todo o esquadrão. Boa. Está pronto. Quer experimentar? Lutar contra o mal à luz da lua. Fazer bolos à luz do dia. Estou pronta para comer você. Hum. Verdadeiramente delicioso. Não me canso de comer. Posso pegar sua cabeça emprestada? Obrigada. Você passou na primeira rodada. Próxima. O que você está fazendo? O quê? Ah. Açúcar. O que estou vendo aqui? Quais são os meus próximos ingredientes? Pica-pica. Uau. Pokémons. Posso usá-las em minhas rosquinhas? Pica-pica. Essa vai ser eletrizante. Tenho que pegar todas elas. Calorias. Estou morrendo de fome assistindo isso. Feia piedade. Me sinto como Snorlax só de ver isso. E agora que comece a parte divertida. Sabe o que estou olhando? Adicionando alguns detalhes a essa obra-prima. Alguém mais está sentindo excesso de fofura? Ou é bom que essa pokebola tenha mais espaço do que meu estômago depois de comer tudo isso. Uau. E pronto. A eletricidade está no ar. Talvez sejam apenas esses caras. Hora de fazer um merecido lanche. Pica-pica. Aham. Ah. Ah. Hum. O gosto é melhor do que parece. Espero que a pita não me pegue. Ah. Hum. Nesse ritmo, vou precisar de duas inscrições na academia. Não consigo me conter. Divino. Aguarde um segundo. Veja essa bagunça aqui. Dispositivo de limpeza super fofo. Eu escolho você. Miau. Estou pronto. Isso. Miau pra você também. Ou vamos pressionar. Miau. Poderes de aspirador ativados. Ou limpar sempre foi tão divertido assim. Miau. Delicioso. Meus poderes limpam qualquer bagunça, Pokémon. Obrigada, meu aspirador gato. Você venceu essa batalha. Bom Pokémon. Miau. Muito prazer. O quê? Está chovendo óreos? Isso não estava na previsão. Oh. Uou. Oh. Oh. Espere. Isso é realmente uma benção. Não façam isso em casa, crianças. Sou uma profissional. Posso pegar um pouco de leite? Ah. Não? Ah. Será o suficiente. Adicione-o ao creme de leite e misture bem. Agora vamos adicionar um pouco aos biscoitos também. Chegou a hora da ação, pessoal. Vamos misturar. Vamos deixar isso aqui bem chato. Este rolo de madeira pode ajudar com isso. Agora vamos acrescentar o creme de leite. Espalhe bem. Eu gostaria de lambê-lo. É? Isso já é tão kawaii. Hein, Holly? Sim. Iiiiia! Eu tenho um taijitsu forte. Me dá! Antes de comer isso, você precisa me dar algo em troca. Oh. Obrigada, pessoa sem face. Aqui está sua moeda de ouro. Seu presente para os espíritos é assento. Oh. Oh. Ah, obrigada. Bom, você ainda está com fome? Ah. Espero que sim, pois tenho algo especial para você. Ah. Olha só quem vai aparecer agora. Hum. Tadá. Espere, ainda não terminei aqui. Posso fazer isso o dia todo. E agora para os fãs de Ghibli. Tenho certeza de que você reconhecerá esse belo rosto em um instante. Você já está impressionado? Já? Desculpe. Vou me mostrar a porta. Uou. Minha cabeça parece o Kashira. Eu escolhi você. Oh. Você é tão fofo. Ah. Hum. Hum. Espíritos são saborosos. Hora da próxima rodada. O quê? Nossa. Eu sei o que fazer. Truques com farinha chegando. Vou precisar de uma boca grande. Bom garoto. Ah. Oh. Use a força, garota. Ah. Ah. Sim, eu. Ah. 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 Sim. Oh. Vem aqui. Ei, gracinha. Pop. Passarinho bom. E mais um. E mais um. Muito obrigada. Vou ir. Agora vamos abri-lo. Boom. Agarre-se a qualquer coisa. As coisas estão ficando loucas. Ah. Hum. Ele precisa de mais leite. Uou. Mas primeiro... Squirrel. Squirrel. Eu escolho... Você. 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 Sou uma garota, mas sei como mirar. Hum. Isso foi revigorante. Agora vamos continuar, pois tenho trabalho a fazer. Pegue a massa e faça orelhinhas fofas. Hora de colocar o molho de tomate. Muito bom. O que você diz? Oh. Alguém está de mau humor. Pegue-o. Novamente, facas não são pra vocês, crianças. Chamem suas mães. E mostre a ela esse incrível truque de corte. É fácil e rápido, mas... De repente, sinto falta do meu ex. Mas não é a cebola. Controle-se, garota. Tenho que terminar minha obra-prima. Outra estratégia interessante para cortar tomates pequenos e bonitos. Suu-sh. Ui! Execução perfeita. Adicione a cobertura da pizza. Ah, onde está? Oh! Uau! Tem muito queijo. Novamente, crianças. Isso é perigoso. Uau! Oh! Ah! Perfeito! Isso! Oportunidade perfeita para usar esse gadget. Empurre-o pra dentro. E deixe a mágica acontecer. Fique aqui. Cortar. Tamanho perfeito da fatia de queijo. Agora vamos aumentar a temperatura neste vídeo. Hora da transição. Está sentindo esse cheiro? Oh! Até o meu vizinho pode sentir o cheiro. Doutor, olá! Ele é muito fofo. Já terminei. Próxima rodada. O quê? Não! Sim, você precisa. Não, não preciso. Tira as mãos da câmera agora. Ai, ai, ai. Isso é contra as regras. Não importa, faça você. Ah, ok. Eu vou lhe mostrar. Ela não tem ideia com quem está mexendo. Ela vai ver. Coloque o de barriga pra baixo. Eu tenho um olho pra essas coisas. Parabéns, amigo. Agora você pode ver. E ele parece tão louco quanto eu. Dê uma olhada nisso. Suuuu! Suuuu! Ele parece triste. Vou comer ele. É mais gostoso do que parece. Muito saboroso. Você quer? Ah, morte saboroso. E quanto é isso? Oh! O que é isso? Adivinhe! Preciso cozinhar? Sim! Essa peça está apenas começando. Olha o meu tesouro. Primeiro o azul. Adicione água e misture. Arroz pra cima. Ah, bum! Deixe-me levar esse cara pra dar uma volta. Estamos rolando no fundo do poço. Agora vou pegar uma amostra da coisa vermelha e misturar com a água. Pequenas bolas de dragão. Pequenas bolas de dragão. Perfeitas para o meu sushi. Agora é hora do atum. Sou ou não sou uma chefe de sushi profissional? Ai, que coisa linda! Não há palavras pra descrever isso. É isso mesmo. Dê um bom mergulho, amigo. É assim que se sente o Nirvana. O que vem a seguir? A parte mais divertida. Limpeza! Por que eu... Eu quero tirar um cochilo agora. O que temos aqui? Essa monstruosidade verde. O que é isso? Espere um pouco. Isso é exatamente o que eu preciso agora. Segure firme. Isso é um salva-vidas. Lavar a louça é até divertido com ele. Brilhe como um diamante. Posso ir agora? De fato, sim. Obrigada. Isso foi uma loucura. Ah, eu acho que jogo não é tão fácil assim. Bom, pelo menos eu tenho o TikTok. Olá, pessoal. Vocês acham que é fácil ser ator? Como é isso? Uau, quantos doces. Bem, não me acordem. Não tocar? Eu não sigo. Eu crio as regras. Uau, mais doces. Sim, para mais doces. Uau! Onde estou? Que lugar é este? Que comecem os jogos. Sim ou não? Acho que vou escolher sim. Tem cheiro de... Tem cheiro de... Privada. Acho que escolhi a errada aqui. Vamos ver o que esta tem. Adorei. Quero todos. Não, não é seu. Tudo bem. Vou acreditar e experimentar. Vou comer esta primeiro. Mergulho na cauda da... Privada. Espero que seja sabor de morango. Hora de experimentar. Hum, impressionante. É bom que seja chocolate ou então eu vou vomitar. Hum, hum. Hum, tão bom que eu não resisto. Hum, hum, hum. Hum, hum. Bom, ainda bem que ela não conhece o ingrediente secreto. Qual a sua escolha? Eu quero sim de novo. Uau! Vamos ver o que eu perdi. Eca! Que fedor. Vou pegar este. Obrigada. Não preciso do resto. Vem pra mamãe. Depois de comer tanto açúcar, é melhor escovar os dentes. Dizem por aí que menos é mais. Eu não concordo. Mais é mais. Ei, tem um sabor muito mais delicioso. E eu sei o porquê. Deveriam fazer pasta de dente com sabor de chiclete. Tô só falando. Vamos ver o que dá pra fazer com isso. Você não vai acreditar quando vir o que vou fazer. Aqui. Uau! Foi moleza. Afinal, sou uma super heroína. Foi bem mais fácil do que lidar com o meu laço da verdade. Vamos ver o tamanho da bola que consigo fazer. Uau! Uau! O que tá acontecendo? I believe I can fly. É a estátua da liberdade? Bonjour, madame. Uh, pra você também. Sim ou não? Sim. Sou eu? Qual será o gosto? Tem que ser comestível. Hum... 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 Não é... Eca! Ai! Hã? Mas o que está acontecendo? Oi! Quem é você? Não pode haver duas Mulheres Maravilhas em um quarto. Eu também sou a Mulher Maravilha. Ah! Oh, espera um segundo. Se você for eu, também vai poder escolher sim ou não. Vamos abrir. Uau! Uau! É meu! Achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. Ah! É falsa! Eca! Não quero mais. Bem, você não é uma rainha do drama. Já sei o que fazer com isso. Vou pegar esta calda de chocolate amarelo derretido daqui. E derramar em todas as partes deste pop-it. Bem devagar, para não desperdiçar. Hora de colocar no congelador. Cuidado para não derramar. Agora, esperamos. Paciência, pequenina! Está pronto! Batatas fritas de chocolate extra grande de acompanhamento? Quem vai resistir? Vou experimentar para você. Aposto que vão passar no controle de qualidade. Sim! Sim ou não? Ah, vou escolher não desta vez. Oh, uau! Esse ursinho de goma gigante parece delicioso, mas também meio assustador. Ok, o que eu perdi? É o menu para formigas? Ridículo! É tão minúsculo, bem pequenininho. Olha para o meu. É o tamanho para heróis. Está muito duro. Não dá nem para morder. Já sei o que fazer. Vou derreter primeiro. Parecia meu ursinho de pelúcia. Eu não ia conseguir comer assim mesmo. Tchau, goma. Vou lembrar de você para sempre. Vou enrolar em um palito agora. Está bem macio. Bem como eu queria. Hum, que bom. Hum, você tem gelatina na bochecha. Ups. Desculpa, só que não. Hum, agora você escolhe. Uh-oh. Por quê? Ah, ok. Eba, vou ver o que eu ganhei. Ah, não. Uma pimenta. É culpa sua. Mas isso não vai me impedir. Eu sei como transformá-la em um prato doce. Ainda bem que esta máquina de algodão doce está aqui. Este açúcar extra vai ser a salvação. Agora, mergulho a pimenta dentro e envolvo no doce. Parece tão bom. Mas vou deixar ainda maior. Aposto que ninguém vai perceber que tem pimenta aqui. Você é meu agora. Oh. Ah, não. Ainda está muito picante. Está queimando a minha boca. Ah. Preciso de água antes que vire um dragão. Vai ter que ser. Sai da frente. Ah, essa foi por pouco. É, não foi legal pra mim da última vez. Então, não. Uau. É algum tipo de invenção de cientista maluco? Deixa pra lá. Uau. Parece tão divertido. Vamos ver se eu tenho habilidade pra pegar todos os doces. Óbvio que sim. Duh. Tinha alguma dúvida? Sim. Um bombom de chocolate. Hum. Que gostoso. Quero mais doces. Não estou pra brincadeira. Sou uma mulher ocupada. Tudo meu. O que está acontecendo? Ah, não. É como aquele pesadelo que eu tive. Ai, cara. Eu não fui contratado pra lidar com emergências médicas. Acho que comi muito doce. Acho que comi muito doce. Que seja. Ah, a equipe comprou isso. Não, valeu. É uma pegadinha, bobo. Viu? Acho que desenvolvi uma maneira de descobrir o que tem aqui. Então... Oh, cara. Não deu certo. Não deu certo. Cocô? De novo, não. Ah, não. Minha mão tá toda melecada agora. Não tem sabão suficiente no mundo que vai limpar isso. Ei, tem cheiro bom. É chocolate. Ufa. Tenho uma ideia melhor. Primeiro vou derreter com meu olhar de laser. É bem útil ter esses poderes. Fico feliz por não ser uma humana sem graça. Vou derramar na minha mão. Adivinha o que vem agora? Um dedo depois do outro, pois não quero quebrar. Vou colocar três bolas de sorvete no meio, um pouco de calda de cereja e confeitos. Sabe de uma coisa? Eu devia pensar em virar confeiteira nas horas vagas. Hum, porque isso é bom demais. Espero escolher o certo na última rodada. Que difícil. Não. É melhor que seja digno da minha boca. Oh, isso é o que eu tô pensando? Aranhazinha. Por favor, não se mexa. Ok, não é pequenininha. Ela é monstruosa. Melhor ir com cuidado. Ei, amiga, você tá viva? Tenho mesmo que fazer isso. Tudo bem. Não tenho medo de nada mesmo. Oh, na verdade é muito bom. Tem mais pra mim? Espera. Tem algo estranho acontecendo. O que é esse novo poder que estou sentindo? Uau, sou a Mulher-Aranha Maravilha. Posso fazer tantas coisas legais com este poder? Sai da frente, Garota-Aranha. A nova Mulher-Aranha Maravilha tá na área. Feliz aniversário! Esse bolo vai ser bombástico! Essa vela tem algum segredo? Coringa! Oh, o bolo sobreviveu! Eca, não encosta na minha metade. O azul é tão gostoso. Hum, o rosa é o melhor. Desafio aceito. Desafio aceito. Abra. Não, você abre. Não, abre você. Para, para, para. Eu vou facilitar isso. Azúcar! Que delícia. O desafio é quem consegue comer mais rápido. Vai! Uau, é isso aí! Vem pro papai. Espero que o dentista não veja isso. Algodão doce faz parte de uma dieta balanceada, né? Que delícia. Eu vou perder pro Coringa. Sim. Eu ainda consigo vencer. Agora a vantagem dele vai literalmente desmanchar. Adeus, algodão doce. Último pedaço. Eu amo vencer. Peraí. O quê? Terminei. Você perdeu. Mas... Como você fez isso? Foi muito fácil. Me ensina. Uh, tudo isso vai caber aí? Claro. Algodão doce é só açúcar, bobinho. Ele se dissolve em líquido. Viu só? Como mágica. Eu aposto que o gosto ainda é bom. O que é aquilo? Hora de uma pequena revanche. Espero que ela goste de refrigerante. Não tem nada aqui. Uh, um drink de algodão doce. Uh, o quê? Hum, o que temos aqui? Mais doces pra minha pessoa favorita. Eu? Eu sempre quis saber qual é o gosto do arco-íris. Hum, muito doce. Eu não me esqueci de você. Quilômetro de alegria. Oh, olá. Meu favorito. Sabor de verde. Oh, meu doce tá desaparecendo. Lá se vai, meu momento. A dama e o vagabundo. Ah, para com isso, Arlequina. Eu vou fazer meu próprio petisco. Ei, Coringa. Ah! Ah! Que foi? Viu algo que te assustou? Vamos olhar mais de perto. Ah, doce. Eles parecem muito reais. Eu tô de olho em vocês. Hi, hi, hi. Tão macio. Hum, e gozimento. Amei. Tomara que tenha algo bom escondido aí. Uma salsicha. Só falta uma coisa. Mais ketchup. É uma perfeição. Ah, olha o aviãozinho. O quê? Você quer que eu coma isso? Eu sou legal demais pra comer verduras. Eu vou roubar a salsicha da Arlequina. Ai, qual é? Seja legal. Eu quero essa salsicha. Eu só preciso do meu garfo especial. Uau, você é perfeito. Um metro. Três metros. Mais um pouquinho. Acho que assim tá bom. Uhul. Ah, sai, pássaro. Chispa, vaza daí. Ah, aqui. Come esse brócolis. Se preparar, Arlequina. Eu tô chegando. Perdeu. Finalmente nos encontramos. Me passa o ketchup também. Aham. Tá bom. Eu vou dar a ele um presente inesquecível. Primeiro vou despejar bicarbonato de sódio na garrafa de ketchup. Feche a tampa. O vinagre do ketchup vai reagir com bicarbonato. Bom. Aqui está. Ah! Ai, faça isso parar. Faça isso parar. O que eu fiz pra merecer isso? Arlequina! Uhul. Outro prato surpresa. O que será que é? Uhul. Pipaca. Ah, mas não é verde. Hum. Não vou comer. Pode ficar. Oh, eu consigo fazer pipoca colorida. Preciso de uma frigideira. Então vou misturar doces coloridos com milho. Não se esqueça da tampa. Oh, yeah! Vamos cozinhar. Ah, tá estourando. Desliga isso. Só mais um pouco. Ai, minha nossa. Olá. Meus bebês, parece que vocês estão se afogando. Al menos aprendemos a fazer uma pipoca fofa. Oh, caramba! Uau, fundi! Uau! Vamos encher! Tá bom! Vamos usar chocolate branco pra encher. Você está me surpreendendo! Eu sempre tenho chocolate derretido. Pra emergências. Faz sentido. Ele tá vindo. Já consigo sentir o gosto. Que delícia! Maravilhoso! Maravilhoso! Eu quero experimentar. Ah! Eu tenho algo rosa pra alequina e verde pro coringa. Esse deve ser o meu dia de sorte. Meca! Picles! Isso é uma piada de mau gosto? Tantas opções boas. Vou escolher um morango do Nordeste. Mas primeiro, você precisa de um banho. Todo bonito e coberto. É a melhor comida do mundo. Uau! Isso tá com uma cara muito boa. Picles e chocolate? Não sei não, hein? Vamos acabar logo com isso. Pronto? Seja corajoso, coringa. Eca! Prefiro comer comida de cachorro! Isso precisa ir pra um lugar que não possa ferir mais ninguém. Mas eu ainda quero chocolate. Bom, ninguém disse nada sobre não usar uma colher. Mesmo que seja gigante. E feita de biscoito. Não, 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 não. Onde você arrumou essa coisa? Eu quero! Tá bom! É toda sua! O quê? Algo novo? Vou experimentar. Tem até bolinhas. Lá vou eu. Que coisa mais nojenta é essa? É sabão! Aqui está o próximo desafio. Sem chance. Xadrez. Acho que podemos jogar. É muito chato. Tá bom, então eu começo. Toma essa. Então vou mover esse pra cá. Você é melhor do que eu esperava. Será que eu mato ele? Não? Agora eu venho pra cá. Por que não? O quê? Cheque mate. Tchau, tchau, rei. Você é muito ruim nesse jogo. Eu odeio esse jogo. Divirta-se recolhendo os restos. Oh, não! Você vai destruir tudo. Ai, não. Me desculpa. Eu vou consertar. Me passe a gelatina. E eu vou adicionar água quente. Aí é só colocar umas gotas de corante alimentício. E misturar bem. Esses moldes vão servir perfeitamente. Vamos lá. Viu só? Sem peças quebradas. E elas são tão gostosas quanto bonitas. Uau! Está melhor do que antes. Vamos jogar. Vamos! Talvez eu até vença dessa vez. Boing, boing, boing. Desculpa, amigo. Perdedores são devorados. Morango. Sua vez. Se eu mover essa peça, posso comer aquela ali. Caiu direto na armadilha. Boing, boing, boing. Sua vez. É gol. Quer dizer, cheque mate. O que é isso? Outro presente de aniversário? Minha cor favorita. Só uma mordidinha. Delícia. Arlequina, não. Eu vou te salvar. Eu não consigo aterrissar como um super-herói. O quê? Por que você fez isso? Eu estava tentando te salvar, hora essa. Deixa eu te mostrar. Eu me livrei do batom original. E me certifiquei de que o tubo estava totalmente limpo. Então, peguei chocolate colorido. Rosa é o meu favorito. Você precisa derreter o chocolate. Vai usar algumas colheres. E despeje no tubo. Fica ótimo. E o gosto é ainda melhor. Experimenta. Eba! Que comida mais chique. Tomara que não seja uma piada. E aí, você gostou? Coringa, isso não é chocolate.